Se você já for gente fina, deixa seu like que me ajuda muito. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre terra plana, checa na descrição a playlist para saber tudo o que eu já falei sobre o assunto. Saiba que é muito complicado mesmo, todo mundo se espanta e isso é normal. Vida longa e próspera a todos. Nesse vídeo eu vou desmascarar a Estação Espacial Internacional. A famosa ISS, em inglês ISS. Eu poderia apontar mil defeitos nisso daqui, mas eu vou falar só sobre o óbvio para vocês. O primeiro, como no caso lá do Amir, ele fez calor clink. Quem está tirando a foto da ISS? Essa é uma imagem oficial, não é uma montagem. Eu sei que parece uma CGI, porque é CGI. Então novamente, cadê o braço mecânico aqui? Então lá no caso do vídeo dele pescador, as pessoas ainda falam, ah sim, é possível que ele tenha nadado lá no gelo, menos, não sei quantos graus está a água, está gelado pra caramba. Você colocaram um timer e tiraram uma foto. Agora, a ISS fez isso também. A ISS está se movendo rápido pra caramba. Deixou um timer ali na câmera, voltou, tirou uma foto e foi lá buscar de novo. Então assim, outra coisa. Cadê os pedaços de terra nessa imagem? Você só vê nuvens e azul embaixo. Então o planeta agora é só água, né? Eu poderia também apontar que jamais nenhum satélite é visto nas transmissões da ISS. Aqui você tem uma imagem de todos eles daqui, tá? E nenhum deles aparece. E sempre que não aparece algum objeto, logo vão falar que é algum UFO, né? Que é algum OVNI. Eu também poderia apontar que não aparece nenhuma estrela, em nenhuma imagem, em nenhuma transmissão da ISS. Mas, como eles nunca transmitem de noite, ok? Então eles dizem que é 24 horas. Mas sempre que eles vão passar pelo planeta onde está de noite, eles não mostram. Então vocês jamais vão encontrar uma transmissão da ISS de noite. Coincidência? Eu também poderia apontar novamente os efeitos em todas as transmissões. Os efeitos gráficos que eles usam são horríveis. Então eu poderia apontar que eles estão presos por cordas. Ou vocês podem clicar no link que está aí na tela de vocês. E vocês podem ver todos eles, tá? Já tem um vídeo aqui no canal sobre. Mas eu prefiro, então, acusar a NASA de assassinos. Por que assassinos? Tá vendo onde está esse carinha aí? Dando hello pra você? Com esse vidrinho aqui fininho. Onde ele está? Se chama termosfera. Então, primeiro, onde que a ISS está passando, né? Lembrando que ela é uma foto oficial. 400km de altura, tá? 400km de altura, pô, legal. Onde isso se encontra? Se chama termosfera. A termosfera, ela começa entre 95km de altura, 120km de altura. E se estende até 600km de altura. A ISS, como nós vimos, está a 400km de altura. Então ela está aqui pra cima, ok? Mais ou menos aqui. Aqui do lado tem uma setinha, que talvez não dê pra vocês verem. Tá muito pequenininha, mas aqui vocês têm toda a termosfera em azul, ok? E ela vai até 600km. Então, tá por aqui a ISS. A gente vê que quanto mais você sobe na termosfera, mais quente vai ficando. Até alcançar 2.000 graus Celsius. Então, onde aquele carinha está dando olá pra você? Está 2.000 graus Celsius. Você acha que é pouco 2.000 graus Celsius? Você tem noção do que é isso? Então, um forno, ele jamais vai alcançar essa temperatura, tá? A não ser que você tenha um forno industrial, ok? Aí você coloca esse carinha dentro de um forno industrial de 2.000 graus Celsius. Com essa telinha. E fala pra ele dar um oi. Eu duvido algum astronauta ter coragem de vestir esse equipamento e entrar num forno industrial pra tirar essa foto, ok? Aí você fala, não. É secreto. Eles não contam pra ninguém como é que eles fazem. Esse vidro é de titânio miraculoso. Então, essa roupa deles ali, essa ferramenta é feita de um metal que não existe na Terra. Eles pegaram de asteroides. Ok, beleza. Então, você está me falando que a NASA é responsável por todos os assassinatos de todos os bombeiros que poderiam estar usando esse equipamento? Então, vamos ver. A Dupont, né? Quem não conhece essa indústria, essa rede, ela cria de tudo, até isqueiros, ok? Eles fizeram um equipamento chamado Dupont Nomex. Ela aguenta até 370 graus Celsius. Esse é o melhor equipamento que um bombeiro pode ter acesso no Brasil. Me pergunta aí, ó. Será que tem isso no Brasil? Que no Brasil não tem nem equipamento para os bombeiros, ok? E aí, você vai me falar que a NASA aguenta 2 mil graus Celsius. E não conta isso pra ninguém. Então, assim, ó. A NASA, esses palhaços, são responsáveis pelos assassinatos de todos os bombeiros por aí que poderiam estar usando esse equipamento, essa roupa especial deles que aguenta 2 mil graus Celsius lá na termosfera, só que eles não ajudam a humanidade. Essa é a NASA pra vocês, tá? Então, se em algum momento da vida de vocês alguém quiser debater, ah, vamos fazer hangout pra falar sobre a Terra Plana, vamos fazer hangout. Você mostra esse vídeo pra esse infeliz e fala, a NASA são assassinos, tá? É isso que você tem que perceber. São assassinos acima de ladrões. Então, o que é que a gente vê lá pra cima se a ISS não pode ser tripulada por humanos, né? Como a gente viu, se aqui, se os fatos são reais, aquela imagem é impossível, ok? Um ator Nauta nunca poderia estar a 400 quilômetros de altitude na termosfera. Então, o que é que nós vemos lá em cima? Isso que você tá vendo aqui é a ISS, é uma foto oficial dela. Isso que vocês estão vendo aqui são painéis pra captar energia do Sol, tá? Então, são painéis solares. Aqui do lado vocês têm o U2. Ah, U2, né? Conheci uma banda já com esse nome, né? Porque essa banda tá em todos os lugares. Até nas falsas flags o cara aparece, tá ligado? Aí tá aqui o U2 pra vocês e a foto aqui embaixo. Hum, calma aí. O U2 tem uma asa e tem coisas aqui. A ISS tem uma asa e tem coisas aqui. Tem uma coisa aqui atrás. A ISS também tem uma coisa aqui atrás. Ela é feita de um cilindro. A ISS também tem um cilindro. Então, pera aí. Hum... Vamos ver quem que utiliza esses aviões do U2. Vamos ver os primeiros... Quem mais usa, né? A Força Aérea dos Estados Unidos. CIA. Já ouviu falar? República da China. Oh, pera aí. A China não é inimigo dos Estados Unidos? Hum... Eu acho que o inimigo dos Estados Unidos e da China é o povo chinês e americano. Que acredita neles fielmente até a morte. E a NASA. A NASA usa U2. Ela diz pra quê? Não, ela não diz pra quê. Ok? Então, aqui tem também mais um link pra vocês. Que eu também coloquei aqui no canal. São satélites ou drones que vemos lá em cima. Ok? Agora... Tem uma questão que é a velocidade que esse objeto atinge. Ok? Aviões supersônicos atingem, vai lá, 2 mil quilômetros em média. De... De... Não é pouca coisa, não. Na Terra plana, como funciona, né? Aqui vamos a imagem de como seria no globo, esse movimento. Se você colocar na Terra plana, tudo isso vai formar círculos. Tá? Então, primeiro nós temos a noção de que a ISS está fazendo círculos pela Terra. Então, ela começa aqui, ó, vindo pela... Aqui em cima. Passa por aqui, vai lá até a Austrália, entendeu? Dando uns pequenos círculos. Se você acredita que a Terra é estacionária, tá? Eu não tô julgando você. Aqui no meu canal eu explico porque nos meus vídeos eu acho que ela está... Girando. Agora, se ela tá estacionária, esse objeto tá atingindo 20 mil quilômetros por hora. É uma tecnologia que nós não conhecemos. E você tem que entender isso, tá? Você vai ter que explicar essa tecnologia. Agora, se a Terra embaixo está se movendo, esses drones eles saíram do que seria o efeito Coriolis, do que seria a nossa efeito momento, né? Como dizem, teria saído desse espaço, estaria bem acima da Terra. Então, enquanto a Terra girava embaixo, o avião ele faria esse movimento. Ele iria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, como um pêndulo. Eu vou mostrar essa visualização pra vocês em um vídeo. Eu tenho para explicar como funcionaria a ISS na Terra plana. Bom, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu agradeço a todos vocês. E lembrem-se, a Terra é plana e isso nunca vai mudar.